O sistema FAT de 32 bits é utilizado hoje no pendrive para alocação de arquivo E é um sistema antigo, mas que hoje em dia ainda é utilizado no pendrive Porque o pendrive não é uma unidade ainda de grande armazenamento de dados O FAT de 32 bits é porque ele utiliza 4 bytes para alocar cada cluster Mais pra frente veremos o que é cluster Então, cada 4 bytes eles apontam para o próximo cluster Onde está a próxima parte da informação que foi armazenada Então, 4 bytes seria 32 bits 4 vezes 8, 32 bits E esse sistema não é o único que foi utilizado pela Microsoft Ela criou também outros sistemas como o armazenamento de FAT de 16 bits Então, para unidades de menor armazenamento, o 16 bits é mais econômico Porque ele não precisa alocar muitos clusters Porque cada quadradinho desse, ele aloca um cluster Ele aponta para o próximo cluster Onde vai estar a informação para poder ser organizada Já que no disco, ou no caso no pendrive As informações, elas são organizadas de forma contígua e não de forma contínua Ou seja, elas estão ali, mas não estão gravadas uma atrás da outra Então, elas começam no início, depois vai para o fim do disco, depois vai para o meio Até encontrar um sinal de FF Que demonstra que chegou ao final da informação Então, cada um desses quadradinhos indica uma alocação de cluster Então, um último tipo de FAT que não veremos realmente, acho que nunca mais Era o de 12 bits De 12 bits que ocupava 1 byte e meio Ou seja, cada 2 bytes, nós tínhamos 3 alocações informadas Nós tínhamos a informação de 3 clusters informados Por que isso ocorria, essa economia brutal de informação? Porque é utilizado na época o disquete que amazonava poucos dados Então, havia necessidade de realmente economizar Essa parte de, esse quadradinho do FAT aí no disquete Que essa organização, a Iboot, FAT1, FAT2, Raiz e IA de gravação Ela foi utilizada no disquete, no disco rígido E também, hoje, ela é utilizada no sistema de pendrive Então, o tipo de FAT 12 bits é um pouco complicado de visualizar Mas, ele é bastante econômico na época quando era utilizado E, provavelmente, não veremos nunca mais esse tipo de armazenamento de 12 bits Provavelmente, ele foi abandonado Porque, hoje, os armazenamentos são muito grandes No pendrive, temos também os setores Armazenamento FAT Assim como ocorre no disco Ele também trabalha com trilhas de setores E, também, lados Então, da mesma forma que no disco Ele trabalha com setores subordinados ao cluster Podemos imaginar no pendrive, embora não seja redondo Podemos imaginar, sim, um disco com diversos setores Os setores, eles só são válidos até esse quadradinho da raiz O boot é no setor 0 O FAT começa no setor 400 O FAT 2 lá para o setor 1000 E o raiz lá para o setor 1400 Isso quando o pendrive tem 4GB Então, em reserva Ali, na parte de ar de gravação de dados Essa parte aí, meio vermelhinha Ele já não aloca mais os setores Ele já não entende mais como setores Ele começa a considerar cluster Então, o que acontece? O cluster 0 são 4 setores O cluster 1 são mais 4 setores seguintes E o cluster 2 mais 4 setores Então, quando se fala Cluster 0 é o início da área de gravação O cluster 1 seria o próximo Cluster depois do cluster 0 Mas, seria já o 5º setor Porque cada cluster ocupa 4 setores Isso parece meio Inacional, porque se ele já é dividido em setores Fisicamente Por que eu divido em cluster? Isso ocorre para economizar a gravação de dados Para que cada vez que valer uma informação Ela já traga bastante informação Mesmo que não usemos tudo Então, temos aí no gráfico Ele alocando aí 4 setores É um cluster Seguidamente Na verdade é assim Quando gravamos um arquivo De uma quantidade de dados Que não dá exatamente O tamanho inteiro do cluster Azar é o nosso Ele vai culpar o cluster inteiro Então, quando mandamos ver o tamanho De um arquivo, por exemplo, de 2K Nós usamos 2K de informação Daí Quando pedimos o tamanho do arquivo Vai aparecer realmente 2K Mas se formos ver Quanto foi retirado do disco Ele tirou 4K Porque a gravação mínima é de um cluster Porque ele trabalha no tipo de cluster E qual o tamanho do cluster? Quem define o tamanho do cluster É a configuração do disco Do F formatado E as divisões do sistema de FAT É este Bull Boot Que é o primeiro setor Ele tem a configuração da unidade Como o tamanho da unidade Como quantos setores tem cada cluster Onde começa o FAT 1 Onde começa o FAT 2 Onde começa a raiz Do sistema Onde vai começar a área de gravação E qual o tamanho De todas essas partes O sistema de FAT 1 e 2 Eles são sincronizados pelo sistema Não vai adiantar muito alterar 1 Porque o sistema vai Tender a unificar as duas partes O sistema de raiz O sistema de raiz Ele é justamente o início Do Da gravação Do mapa dos arquivos Onde é que os arquivos serão encontrados O FAT O FAT A maneira como o FAT se organiza É por cluster Ou seja O arquivo Ele Na raiz Nessa parte da raiz Aí Eu vou ter o nome do arquivo E que cluster ele começa Como já foi dito Um cluster Ele coloca um número de setores Portanto Se um arquivo tem por exemplo 20K Esses 20K Eles serão encaixados Dentro de um cluster Então nesse exemplo aí Eu estou vendo um arquivo Onde ele Começa a ser colocado No cluster 0 No cluster 0 Eu vejo aí O 0 0 0 1 Quer dizer que A próxima parte dele Está no 0 0 1 Depois do 0 0 1 Eu vejo aí O 0 0 0 5 Depois do 0 0 0 0 5 Ele pula Para um Outro quadradinho Que é o quadradinho Número 5 Aí né E no número 5 Ele vai Pular para o quadradinho Que é o cluster Que é o cluster Número 9 E lá embaixo Que é o número 9 Ele vai pular Para o número 4 Vai voltar E o número 4 Aí né O quarto cluster Vai pular Para o número 8 E o número 8 Ele não vai pular Para lugar nenhum Ele vai dizer que aqui É o final do arquivo Então um arquivo Que ocupa aí Um, dois, três, quatro Seis clusters E não são clusters Que são ocupados De maneira sequencial Mas contígua né Ou seja Eles estão perdidos Lá no disco Estão gravados Em pedaços Mas em pedaços Que não estão gravados Na sequência Então quando ele Tira um pedaço E quando ele tira Esse pedaço Nesse lugar Ele Ele diz Onde é que está O próximo pedaço Então aí no FAT Ele representa Os pedaços Lá no disco Enquanto aí no FAT É o mapa Lá no disco Que fica na sala De gravação aí É Essa gravação aí Ficam os dados em si Enquanto no FAT Ficam as suas representações De mapa né Enquanto um cluster Lá no disco Ele ocupa É 4K Aí no FAT Ele ocupa somente 4 bytes Então É como se fosse Um Um espelho né Que um Representa o outro Para que ele saiba Onde estão Os próximos pedaços Dessa bagunça De que é organizado Aí O sistema de FAT Então vemos aí Alguns clusters O cluster 6 O cluster 10 Aliás É o cluster 10 Que eles são Eles são vazios Não tem nenhum dados nele Aí na Na parte da raiz É simplesmente O root A raiz Onde os arquivos Eles são alocados Inicialmente Quando É famoso C2C2.0 Barra É o começo de tudo É onde É onde começa Começa a ver os arquivos Então aí na raiz Vemos os arquivos Como por exemplo Arc.txt File.ez Pode ter Pode ter um documento Documento.doc Então aí na raiz Eu vejo o que? Eu vejo O nome do arquivo E eu não vejo O cluster Mas ele tem sempre O nome Na frente O cluster Para saber Onde ele começa Ele começa O arquivo Arc.txt Tendo 2 Mas o O próximo cluster Que ele vai indicar É aí no FAT Então aí só vai indicar Mesmo O nome do arquivo E o início Aí então Tem aí também Uma pasta Eu posso tanto colocar O nome de arquivo Como o nome de uma pasta Eu vejo aí Então o Arc.txt Alocando O cluster 2 Que é no comecinho Da área de gravação Depois o cluster 4 O cluster 1 Que fica antes E uma pasta Que fica lá No cluster 10 E essa pasta Se organiza Da mesma maneira Que se organiza A raiz Então Nessa pasta Também vai ter O nome de arquivos Lógico Então Eu posso imaginar O sistema Como se fosse Recursivo A raiz Indicando uma pasta Então nessa pasta Eu posso criar Outra pasta Que indica Outra pasta E assim vai De maneira sequencial Indicando outro Recursivamente Então Estou vendo Um exemplo Do Arc.txt Que começou No cluster 1 Depois foi lá Para o final Da área de gravação Estou vendo A pasta Que aloca O cluster 10 E ela Tem exatamente O mesmo visual Da raiz Ela vai ter também Uma sequência De nome de arquivos Associado ao cluster Em que eles começam A ser gravados Porque aí eu só vejo O cluster inicial O resto dos clusters Eu tenho que ver Lá no fat Onde está O resto dos pedaços Dele Aí eu só vejo O primeiro pedaço Então é assim Que é organizado Isso aí Cada pedacinho desse Representaria Realmente Um cluster Então quando eu acabo De formatar Eles vêm bonitinhos Zeradinhos para mim Se eu gravar alguma coisa Ele fica Na sequência Mas depois Se eu começo A gravar E apagar Arquivos Ele começa A ter essa bagunça Aí Ele começa Sempre a pegar O próximo espaço Em branco E nem sempre O próximo espaço Em branco Está na frente Pode ser Que esteja lá atrás Então eu vejo Aí o preto Que ele indica Um arquivo Que pega o comecinho Depois vai lá Para frente Depois Quando fizer Ele volta Para o cluster 2 Aí termina o arquivo Então eu vejo Aí o verdinho Que indica Outro arquivo O azul Que indica Outro arquivo Realmente é um Emaranhado De dados Que precisam Realmente Do mapa Do fat Aí Para ser Organizado Como um Quebra-cabeça Realmente Então se eu Apagar Todos esses arquivos Aí Apagar todos os arquivos Começar ali Desde o cluster 0 Até o final Eu vou obter Todos os arquivos Mais Bagunçados Como o quebra-cabeça Bagunçado Então vamos ver Na prática Como Isto é dividido Vamos abrir Então O sistema De arquivos Aí nós Vemos o Label MS-DOS 5.0 Que é compatível Com os DOS Isso aí É a edição Do pendrive De 4GB Aí vemos O FAT32 Que é o sistema Que ele está usando De 4Bit E também E também Essa área Grifada Aqui de azul É onde Ficam os dados Que eu tenho falado Que é Número do pendrive Setores por cluster E etc Esse aqui Então é o primeiro FAT Nós vemos aqui Então ele Alocando os arquivos Então vemos aqui Um arquivo Alocado Que é esse arquivo Que está aqui em cima Enorme Que eu gravei Com o NTFS S.Sys Que é bem grande Então vamos Olha aqui Como ele é grande Então Podemos observar Que são sempre De 4 e 4 Bytes Aqui no finalzinho Vemos o final Da alocação dele Que é esse FFFFFF0F Que indica Que ele não vai usar Mais nenhum cluster Esse aqui É o último cluster Alocado Aqui estamos vendo Então o setor Raiz E os arquivos Do setor Raiz Aqui para cima Era o FAT2 Aqui então Vemos os nomes Do arquivo Vemos aqui Os arquivos Aqui em cima Marcados E aqui embaixo Nós vemos Ele então Marcado no setor Raiz Que é o setor De diretório Aqui então Vem o nome dele E logo acima O nome dele Em formato Unicode Unicode Ocupa 2 Bytes Então Esse Seria o setor Raiz Do File System Com Os arquivos Aí Tudo Marcados Em Hexa Lógico Que essa É uma edição Binária